A Defesa Civil de Caratinga realizou a interdição de um trecho da estrada de acesso ao aeroporto de Ubaporanga. Olha lá! Parte da pista está em risco de desabamento. É, e aí tá o asfalto, ele não sabe o que tá por baixo, né? É! Aí, buraco que se formou lá da estrada, misericórdia, né? E fundo, hein, menino! Pra quem necessita acessar a localidade, a rota alternativa passa pela BR-116, né? Pelo córrego da Lajinha, a Defesa Civil de Caratinga já informou o ocorrido ao DER, que é o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem. Olha! É, não é bom facilitar, não tem gente que arrisca. Ah, vou passar ali naquele cantinho. Não vai não, gente. Não vai não, porque esse buraco, esse trem suave, dá uma hora pra outra, né? Aí, se não tem nada por baixo, a terra foi embora, né? Aí, o asfalto fica vulnerável. Qualquer peso acima do normal vai afundar, né? É.